Hello everyone, how are you? Como estão? O vídeo que vamos assistir hoje é sobre um boy, um menino, e sobre as clothes dele, as roupas, aquelas que não servem mais para ele, don't fit him. O que será que ele vai fazer com elas? Pay attention, preste atenção! What are you doing, mom? What are you doing, mom? O que você está fazendo? I'm taking your old clothes to the charity shop. Eu estou pegando as suas old clothes, as suas roupas velhas, e levar para a charity shop, para a loja de caridade, a loja de doações. Wait, they still fit me. Wait, espere, elas ainda servem em mim. Fit me, servem em mim, olhe. Look, grandma knitted this jumper for me. A grandma, a vovó, knitted, tricotou esta jumper, esta blusa para mim. It's my favorite, é a minha favorita, a minha preferida. It's my favorite. The slippers are still okay, though. As slippers, as pantufas, estão também okay, estão ainda boas. Peter bought me these for my birthday. O Peter me deu estas slippers, estas pantufas, no meu birthday, no meu aniversário. Okay, well, the trousers are fine. Okay, bem, estas trousers, estas calças estão fine, estão boas. I got these for Christmas. Eu ganhei estas trousers, estas calças, no Christmas, no Natal, Christmas. Yes, Christmas 2002. Sim, mas no Christmas, no Natal de 2002, 2002. Faz muito tempo, né? Oh, why did I grow so much? Oh, why, why, por quê? Porque eu cresci tanto. Did I grow, cresci so much, muito. I love these clothes. I love these clothes. Eu amo estas clothes, estas roupas. Okay, you can take them. Okay, você pode levá-las. You can take them. Fifteen minutes later. Quinze minutos mais tarde. I didn't take the clothes to the shop. Eu não levei as suas clothes, as suas roupas ao shop, à loja de doações. Why not? Por que não? No caminho, eu encontrei someone, alguém que realmente precisa de roupas novas, de new clothes. I love it. Amei. E você, o que que você faz com as clothes, as roupas that don't fit you, que não servem mais pra você? Eu, por exemplo, como eu não tenho nem brother, nem sister, eu dou, às vezes, pra uma friend, pra uma amiga que eu sei que vai usar, que gosta, que o tamanho dá certo. Ou, senão, eu levo para a donation, para a doação. Me conte. Gotta go, preciso ir. Gotta go, buffalo. See ya!